Olá, pessoal! Aqui é o Professor Baroni. Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo. Cinco perguntas, cinco dúvidas, cinco respostas. Aquele vídeo que vocês gostam tanto. Mas antes de começar aqui, eu quero lembrar a todos vocês que está disponível ainda aquela possibilidade de você testar a assinatura Suno. Com apenas R$ 1,00, você terá 15 dias de acesso. Então, participe. É uma condição muito interessante para você experimentar a assinatura Suno Premium, que é a assinatura, na verdade, mais vendida da Suno. Então, o link está na descrição aqui do vídeo. Vou pedir para o pessoal também colocar todas as informações disponíveis para vocês. Mas vamos lá, começando aqui a nossa primeira pergunta. Quais principais pontos terá atenção no relatório gerencial? Bom, pergunta interessantíssima. Eu acho que tem questões subjetivas que você pode ver no relatório gerencial, que passa desde você olhar os imóveis, você conseguir visitá-los. Alguns colocam até ali para facilitar o link no Google, né? Google Maps ali, Google Earth, para você conseguir entrar um pouco e conhecer melhor os fundos. Você consegue ter a maneira como o gestor se comunica, você consegue alguns fatores subjetivos que eu acho que é importante para cada investidor. Porém, eu quero trazer alguns objetivos aqui. E aqui, obviamente, não são todos, mas eu diria que são os principais, como a própria pergunta nos diz. Eu gosto muito de olhar o resultado versus a distribuição, para saber se aquele fundo está distribuindo naquele mês um pouco mais ou um pouco menos do que ele teve de resultado. Gosto de olhar o quanto equivale a ganho de capital, quantos por cento da renda daquele mês, daquele semestre, daquele ano, equivale a efeitos não recorrentes. Gosto de saber se o fundo tem ou não reserva acumulada. E no caso de fundos de papéis, se ele tem também alguma inflação que está retida dentro das operações. Gosto de olhar se o fundo, se o gestor apresenta um guidance de distribuição para os próximos meses, para o próximo semestre, importante também. Vacância, principalmente nos fundos de tijolos. Principais locatários também nos fundos de tijolos. Prazo médio contratual. O quanto efetivamente aquele fundo, com aquele portfólio, tem de prazo contratual. Alguns vencem no comecinho, nos próximos um ano, dois anos. Outros vencem com mais tempo. Mas qual que é o prazo médio contratual ponderado aí do portfólio do fundo? Nível de alavancagem, de obrigações a pagar. Se o fundo comprou algum imóvel a prazo. Se ele tem também despesas com amortizações. Então tudo isso é importante de se olhar no relatório gerencial. Pra fundos de recebíveis, por exemplo, eu gosto de olhar o portfólio. Isso vale também pra recebíveis, vale também para outros tipos de fundos, como hedge funds, fundos de fundos. Quanto ele tem em CRIs, quanto ele tem em fundos imobiliários. Se for um fundo hedge, um hedge fund, quanto ele tem em ações imobiliárias. Quanto tem em permutas financeiras. Então esses fundos que têm um mandato um pouco mais abrangente, é legal de olhar. Inclusive, obviamente, quanto que ele tem em caixa. Então é importante também olhar e observar, pra que você saiba se aquele fundo vai talvez fazer uma emissão, porque tem uma posição de caixa um pouco mais restrita. Se ele faz novos investimentos. Então é sempre importante você ter essa visibilidade. Duration do book de papéis, do book de CRIs. Então o prazo médio ali é a duration dos recebíveis. É importante também de ver que, de certa forma, é só bem uma comparação por alto, seria o equivalente lá aos prazos contratuais. Pra você ter uma dimensão ali de qual que é a duration, onde está realmente a concentração de riscos do fundo, considerando aí os vencimentos. Taxa média ponderada do book de CRIs. Quantos por cento está em IPCA mais 7, mais 8? Quantos por cento? Quantos por cento está em CDI mais 2, mais 3? Quantos por cento está em GPM mais alguma coisa? Quanto tem de prefixado? É sempre importante você ver essas taxas médias brutas ponderadas também. No caso de fundos de fundos e hedge funds, quais são os três principais fundos que estão alocados? Quais os três principais setores? Quais os três principais ações? Ou três ativos alocados? Então eu gosto de olhar isso nos relatórios gerenciais. E aqui eu procurei trazer alguns pontos mais objetivos pra vocês. Mas, repito, há outros critérios subjetivos que você pode construir à medida que você vai lendo os relatórios. Entendendo, né? No caso de fundos de shoppings tem particularidade. Você vai olhar os indicadores, o resultado, vendas por metro quadrado. Então cada, eu diria assim, cada fundo ou cada classe, ele vai ter alguma particularidade. Tá bom? Vamos para a pergunta número dois. Iniciantes, quando possuem oito fundos imobiliários e todos eles estão caros, o que fazer? Bom, o iniciante é normal ter essa sensibilidade de preço basicamente pelo PVP. Então você olha ali o PVP e entende que está um pouco acima ou está perto ali do VP mesmo e você já começa a acreditar que está tudo caro. Concordo. Nessa primeira derivada, sim. Ou seja, você, por esse indicador, a impressão que você tem é que está realmente tudo caro. E aí o que você precisa fazer? Derivar um pouquinho mais. Vamos olhar fundo a fundo. Será que aqueles fundos estão com alguma depasagem de valor patrimonial? Seja um fundo que deve passar por reavaliação patrimonial e com a queda de juros deve ter um impacto positivo? Ou mesmo fundos de recebíveis que têm ativos líquidos ali que estão marcados a mercado com uma taxa mais alta e que a queda dos juros também tende a melhorar? Então esse é um ponto que você tem que analisar nessa segunda derivada. E numa terceira derivada, algum desses fundos estão fazendo emissão, novas emissões de cotas que você poderia, ao invés de acessar pelo mercado primário e pelo mercado secundário? Então essas são perguntas que você deve ter respostas com base em outras derivadas de análise, tá certo? Pergunta número 3, como saber quando é amortização e dividendos? Cotistas devem saber identificar ou o fundo informa? Pergunta bem legal e fácil de ser entendida e encontrada. Quando um fundo anuncia rendimento, se você abrir aquele documento que é publicado, você vai ter duas colunas, uma coluna de rendimento e uma outra coluna de amortização. A grande, grande, grande maioria dos fundos é aquela parte de amortização vem em branco. E na parte de rendimento, ele coloca quanto que é o rendimento, quando é que vai pagar, qual que é a data, as datas ali, né? Para que você possa se orientar. E lembrando, se for amortização, porque aquele fundo está devolvendo capital, consequentemente você vai ter um tratamento diferenciado, você vai ter que reduzir ali do seu preço médio, uma vez que é uma devolução de capital. Então tem outras condições aí que devem ser observadas. Mas em termos de comunicado, está bem fácil. Então, de novo, o fundo vai te informar, o administrador vai te informar, mas você tem que também olhar no documento correto. O documento correto é aquele aviso aos cotistas que são publicados normalmente no último dia útil do mês ou em outros casos, no quinto dia útil, no oitavo e por aí vai. Questão número 4. Fundos imobiliários abaixo do rendimento da Selic compensa? Olha, é uma pergunta recorrente, a gente já respondeu ela várias vezes, mas ela começa a voltar agora, uma vez que os juros começam a cair, as pessoas voltam a ter essa comparação. Eu acho que comparar um título pós-fixado, de renda fixa, com um fundo imobiliário, que normalmente tem um prazo médio mais longo e tem um componente de inflação, independente da resposta que eu te der, eu acredito que você estará errando na sua análise, seja no curto, no médio ou no longo prazo. Talvez no curto prazo você pode até acertar, no médio prazo você pode ter uma impressão que ficou meio que elas por elas, no zero a zero ali, e no longo prazo existe uma boa possibilidade de você estar equivocado nesta análise, até porque quando nós observamos alguns dos principais fundos, olhando horizontes mais longos, que tivemos movimentos de alta e de baixa de Selic, a gente vai perceber que os fundos imobiliários carregam outros componentes, de possibilidades de revisionais, possibilidades de crescimento patrimoniais, os rendimentos por cota, gestão ativa, então são outros componentes que devem ser observados e não faria sentido nenhum ter essa comparação direta com a Selic. Embora eu entenda e saiba que isso acontece, estou ciente de que isso acontece com bastante frequência no dia a dia, mas de novo, o horizonte de investimentos vai ditar o quão convencido você estará desta decisão, tá certo? Quinta e última pergunta, Professor, eu penso em ter somente fundos de tijolos dado ciclo de mercado, tá errado? Olha, eu vou dar aquela resposta que muita gente não gosta, mas é a que eu tenho pra te dar aqui agora, depende, depende do que, Barone? Depende se você, do restante da sua carteira, por hipótese, se você tiver uma carteira com outras classes de ativos, você tem lá renda fixa, você tem ações, multimercados, enfim, ETFs, investimentos no exterior, e você tem uma parcela pra fundo imobiliário, por exemplo, 20% em fundos imobiliários, estar exposto a tijolos nesse momento não me parece nenhum problema, porque você já tem renda fixa, outros ativos que são outros ciclos aí do próprio mercado, então você estar mais exposto ao tijolo, me parece, obviamente, um viés mais oportunístico, uma alocação mais direcional, que claro que vai ter mais riscos, obviamente vai ter mais riscos, porque você está direcionalmente alocando o seu capital, mas alocando dentro de um percentual composto da carteira, inferior. Agora vamos, por hipótese, imaginar que a sua carteira tem majoritariamente fundos imobiliários, que você tem bastante fundos imobiliários na carteira, 50%, até um pouco mais do que isso, enfim, aí a gente já tem que tomar outros cuidados, a gente tem que pensar que aí nesse caso, as pessoas agora vão observar mais os fundos de tijolos justamente pela queda de juros, a gente nunca pode esquecer lá atrás, quando os juros estavam subindo, que os fundos de recebíveis eram vistos como ativos defensivos, porque ele tinha uns rendimentos por cota crescentes, ele tinha portfólios diversificados, e estavam protegendo o investidor contra esse ciclo lá atrás de alta de juros. Então, como você mesmo perguntou, é questão de ciclo, e se você começar a operar esse ciclo de tijolo e papel a todo instante, tudo bem, você pode ganhar mais do que a média, mas por outro lado, você vai ter que ter uma sensibilidade maior para timing, você vai ter que observar mais a resposta que o mercado está dando a determinados ativos, então você vai ter que aprimorar um pouco mais a sua estratégia de alocação de investimentos, seja para fundos imobiliários ou até mesmo para outras classes de ativos, tá certo? Espero ter ficado claro, mais uma vez, quero lembrar a todos vocês, disponível no link aqui, por apenas R$1, você vai ter acesso a 15 dias da assinatura Suno Premium, que é a assinatura mais vendida da Suno, então acho que é uma boa forma de você conhecer, que é a experiência da nossa plataforma aqui, tá joia? Um grande abraço a todos vocês, até o próximo vídeo, valeu!